Ferraz, plantamos mais videira na escola, escola pastorinha. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Dizem que eu sou múmia de Ferraz, da Uvitália. Da primeira festa, tal. Ó a múmia maior que eu aqui, ó. Família portuguesa, plantava uva lá perto onde hoje é o hospital de Ferraz. Era um morro grande, cheio de uva. Tô conhecendo ele agora, ele falando. Eu falei, mas quem é teu avô, teu pai? Os portugueses lá de Simplê, não acredito. Ele participou da primeira festa da Uvitália. Quando iam na televisão em 62, 64, com o Gilberto Nascimento, que organizava esses eventos, ele ia junto... Geraldo. Geraldo Nascimento, ele ia junto pra dar as caixas de Uvitália. Programa do Silvio Santos, Hebe Camargo, Almoço com as Estrelas. Eu já falei que era assim as entregas de caixa de uva. Olha quem levou as caixas de uva. Olha. De Uvitália, aqui, ó. Dá o seu nome inteiro e sobrenome. Meu nome é Manuel Gomes Maria. Você é descendente de Armênia ou de quê? Português. Ah, bom, tá bom. Eu sou descendente de Português. Meu pai era conhecido como João Maria, português. E meu avô, Joaquim Gomes. E ela aqui, ó, descendente dos Tempurins. Os grandes Tempurins das Uvas ganhavam o prêmio Júniaí, dos anos 40. É o bisavô dela, o Tito. E o Tito Tempurin, o velho, era amigo do meu avô, ele era cantor lírico, pouca gente sabe. E por aí afora, chamavam ele e fazia participação em circo. Ele gostava de cantar de graça, porque tomava os vinhos dele e ia cantar por aí. Era cantor lírico, seu Tito Tempurin, que é a rua de trás, é o nome dele. Obrigada, gente.